E a primeira ação de cidadania e população trans aconteceu hoje na OAB Nova Friburgo. A iniciativa é inédita e pioneira na região. A iniciativa tem o objetivo de oferecer um olhar diferenciado à população trans. A ação é inédita e pioneira na cidade e é realizada pela Defensoria Pública do Estado em parceria com o Centro de Cidadania LGBT Serrana, o Rana Suzarte. O evento contou também com o apoio da Prefeitura e da OAB Nova Friburgo. É a primeira ação de cidadania voltada para a população trans. Os direitos chegaram e a Defensoria Pública é parceira nessa ação, que é a Defensoria pela primeira vez, ela se une a uma ação conjunta voltada para a população LGBT e trans de Nova Friburgo. A ação contou ainda com palestras, trocas de experiência, orientações e prestações de serviços, como o processo de requalificação civil, que permite à população trans trocar o gênero no registro de identificação. Hoje é o dia dedicado à população trans, onde elas aqui também vão sair com os documentos, elas também podem passar, se não deu para passar hoje, passa no centro de referência, que a gente está colhendo os documentos, organizando os documentos, quer dizer, informando quais são os documentos que são necessários para dar entrada no cartório para fazer essa mudança. E o centro de cidadania está lá, de botas abertas, para outros tipos de informações, não é só a questão da requalificação de nome, mas tem a questão dos hormônios, tem a questão da voz, tem a questão, outras questões que envolvem essa população e que lá nós encaminhamos para os serviços afins. Então, vamos lá, vamos lá.